TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte. Desta forma aí, Reginaldo Góes, fizeram na rodada. Em 10 segundos ficou 10,60. Cacazinha Almeida montou Tina Apolo Rocha e Bruno Silva, que montou a Jardim Alamitos, Aras PFF, Capim Paraíba. 10,65. Giovano Martins, Brau Steel, Emerson Vicente, Steel Raio Dash, Aras João Filho, Missão Velha, Ceará. 10,89. Celso Vitório, Tom Diego Fly, Celso Júnior, Boca Gassonita, Aras G8, Iambupe, Bahia. 10,91. Reginaldo Filho, Dublê Diego Rojo e Diego Gonçalves, Arthur Rojo, Diego, Aras Guanabara, Vitorino Freire, Maranhão. 13,28. Verquim Silva, Beleza, meu filho! E Alemão Pereira, Guaios, Brigalena 10, Grupo Pimentel Bonito, Pernambuco. 13,32. Felipe Pinto, Mezanote Nera e Caio Ribeiro, Oliva Polo, Parque das Palmeiras, Lagarto Sergipe. Irá voltar para mais uma rodada, Bruno, 11 finalista. Rolande é forte, Reinaldo Veloso. Na pista desse momento, o Maranhão vem aí. Vem para iniciar uma nova rodada. Pega para correr. Produção do Caranho, Rolande Jack. Ei mãe, Eternal e Fó. Bora, bora, bora. Boa vez, Devante. Um dos mais novos cruzamentos da caça, 4 de milha. Vem aí, Reinaldo Veloso. O Maranhão vem aí. Na calda do gol, passou a volta sensacional. É o Maranhão, é o Maranhão. Vai, agora. É para fazer valer. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Wesley Payagan, que vem agora. O finalista que representa o Sergipe é o Aras FL. Lagarto Sergipe, Ricardo Freitas, você vem seguir. Ele representa o Lagarto. Ele representa o estado do Sergipe. Na pista desse momento, o Baiacan vem aí. Ele montando o Maltier de Rocha, vem. Na calda do gol, passou a volta sensacional. É o Sergipe, vai. Wesley Bacan, só mais você. Para fazer valer. Boi, Boi. Sem aproveitamento. Chegamos agora à grande final. Campeonato Nacional, categoria aberta. Bora. Uma vez, Wesley. O Boi parou, vai dificultando a vida do Vaqueiro, vem o Daniel. Daniel Farias. É a equipe do Estado do Pernambuco. Ele monta a Mabelzinha, Mabel e o Estiburiti. Alô, compadre Davi. Daniel, vem aí. Na calda do Boi, passou a volta sensacional. Sensacional, vai. Agora, é para fazer valer. Segura. Segura. Sem aproveitamento. Francisco Nilo e o Soares Neto. Nilo Neto, vem aí. Na calda do Boi, passou a volta. É o Sergipe, vai. Só mais você. Para fazer valer. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Que show. Vai só aguardar o slam para Chedris para retornar agora no Tom Apolo Rune. Seu Marcelo, Tasso Felipe. Próximo ano no Estado do Piauí. Meio milhão na premiação no Piauí. Na pista, nesse momento, o slam para Chedris. Vem aí. Ele monta o galinhão do Apolo Rune. Na calda do Boi, vai. Agora, é para fazer valer. Sem aproveitamento. Celso Vitório Júnior, vai votar agora. Vem Celso Júnior, vem Celso. Bahia, na pista, nesse momento. O que já fez o Celso Vitório do Santos Júnior é o Júnior Vitório. Uma vez. Uma vez. Quer passar, Boi, Celso? Quer passar, Boi, Celso? Isso. Posição legal. Aí vem a Bahia. Celso Júnior na calda do Boi. Passou a volta sensacional. Reprodução do Santos Baixana. Vai. Agora, é a Bahia. Escapuliu. Sem aproveitamento. Retorna a volta, Juninho de Corrêa, que volta agora, que representa o Araxu São Paulo. Celso Vitório, informa. Já está tudo pronto lá em Anapiraca, no Parque Livre da Luz. Começa a próxima quinta-feira em Anapiraca. 10 mil aspirantes. 10 mil aberto. 5 mil para o Derby. E o Derby pontuando para a BQM. Juninho de Corrêa. Neste momento, vem Juninho. Ele representa a São Paulo. É o Araxu. Alô, seu babá. Alô, Thiago Dantas. Vem aí. Calma e deixe na calda do Boi. Passou a volta sensacional. Juninho, vai. Agora, é para a força, hein, Valê? Valeu, Boi. Valeu, Boi. Renato de TT e Renan volta agora. Aô, coração, seu babá. Vamos para a Calcaia. Aras, Canidezinho, próxima semana. Na pista, nesse momento, o Ceará. Olha o Boi, Renan. Deixa passar, Renato. Deixa passar, Renan. Isso. Pega para lá. Show. O Boi está valendo nesse momento. Vem aí, o Ceará. Renato de TT e Renan. Renato de TT e 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 Renato de TT. Aras, mas trouxe com leite ao Ceará. Renato, vai. Agora, é para fazer Valê. Segura. Sem aproveitamento. Na pista, nesse momento, ele representa o Estado do Pernambuco. Aí, o Dutracano. Alemão Pereira. Grupo Pimentel. A Grupo Écora do Prata. Vem aí. Na calda do Boi. Passou a volta sensacional. Vale agora o título de campeão. Vai. Agora, segura. Sem aproveitamento. Ricardo Freitas, quem vai retornar agora, o representante da Bahia. Greti Randor, vai volta agora. Léo. Pode falar, Ren. 12,94. Renato, tem que um recurso, mas ele valeu. Ok. Ricardo Freitas e a Bahia. A Bahia na pista, nesse momento, ele representa o Parque Aras, o Clíderes da Cunha, a Bahia. Ricardo Freitas, vem aí. Primo do Animal, que é produção do Guaranhão, eternamente homem. Vem a Bahia. Na calda do Boi Passou. Vão dos que fazem, vão Valê. Vão voltar para mais uma rodada. Os que perdem do Dodeus e a Bahia. Vai agora para fazer, Valê. Vão voltar. Sem aproveitamento. 10, se apresentaram neste momento aí, Bruno. Dos quais? 4 fizeram, 6 erraram. Ok. Pode chegar no máximo a 5 na rodada. Delvani agora para completar a rodada. Reinaldo, você vem seguida para abrir mais uma rodada. Reinaldo. Fala, Reino. Na pista desse momento, o Maranhão vem aí. Boa vez, Rabó. Ele vem para completar a rodada. Tio Fani Almeida. Ele monta o melhor cavalo do Brasil. Rei Big Doc. Tio Fani Almeida, o melhor vaqueiro do Brasil. Aurino, Aurino. Está acompanhando. Vai. Agora é para fazer, Valê. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Atenção. E a galera vibrou. Que show. Leo. Fala, Reis. Empatado em sexto lugar. Só para informar aqui. Só para informar aqui. Os 11 se apresentaram na rodada. 5 fizeram, 6 erraram. Ok. Show. Empatado em sexto lugar. 10, 34. Wesley, Payacan, Shady Rocha, Aras FL, Lagarto Sergipe. E Nilo Neto, Tami Corona. 10, 41. Ricardo Freitas, Gretchen Randomi, Emil Barbies Orreiro. Aras Lalo, Parque Gama, Elquires da Cunha, Bahia. 10, 75. Daniel Farias, Mabes de Buriti. Verginho, Freckles Gold. Aras da Vivera, Xangrande, Pernambuco. 11, 61. O Islã Praxedes, Dom Apolo Rune. Chiquinho Lucena, Miss Rolandguês. Aras Taz Felipe, Piracuruca, Piauí. 11, 89. Celso Júnior, Sanna Show. Celso Vitório, Pepe Belverde. Arena, São Francisco. Cabaceira do Paraguaçu, Bahia. 13, 50. Ayrton Trajano, Mega Sun, Alemão Pereira, Boiamey Holland. Grupo Pimentel, Bonito, Pernambuco. 5 minutos para ele voltar. Reinaldo para começar a rodada. Chegamos agora na reda final. Última disputa. Campeonato Nacional, a BQM, categoria aberta livre. Reinaldo Veloso na pista, nesse momento, ele quer crescer do Maranhão. Deixa passar, Reinaldo. Deixa passar, Reinaldo. Agora, agora, agora. Boa vez, Davane. Na pista, nesse momento, o Maranhão vem aí. Arena, São Pedro. Imperatriz, repressa do Maranhão. Na caldo do Boi, passa a volta. Reinaldo Veloso é o Maranhão. Agora, agora, é para fazer valer. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Partiu na frente do Maranhão. Agora, vem a dupla de Sergipe. Nilo Neto. Napoli Stil. O Maranhão partiu na frente. Ele vem montando animal que é produção do Caranhão. Napoli Stil. Ele que autorizou, repressa do estado do Sergipe. Nilo Neto. Francisco Nilo Neto, vem aí. Na caldo do Boi. É o Sergipe. É o Caranhão que é produção na poluição. Você é para fazer valer. Agora, sem aproveitamento. Francisco Gomes, de Araújo Júnior. Júnior de Correia vai retornar a volta agora. Calma e deixa. Ele representa São Paulo. É o Araxu. Júnior de Correia, Bruno. Na pista, nesse momento, ele representa o meu amigo Babá. Vai passar. Ele quer passar. Ele representa o Barachu. É São Paulo. Vai virar uma vez. Tiago Danda está acompanhando o do Novi. O seu Babá está aqui. Presente conosco. Representa São Paulo. Representa o Barachu. Vem aí. Júnior de Correia na calda do Boi. Ele montando em mal calma. E deixe na calda do Boi. Passou a volta sensacional. Vai. Agora. É para fazer valer. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Renato Rodrigues. Tantas da Silva agora. E pode vir, Renato. Do Brinze. Vai voltar agora. Vem, Renato. Depois vem, Devane. Na pista, nesse momento, o Ceará. Vem aí. Pega para lá, Renan. Renato do Bias. Vem, Renan. Vem, Renan. Vem, Renan. Aí vem o Ceará. Vem o Ceará. Vem o Ceará. Não pode virar mais. Isso. Vocês são certinho. É legal. O Ceará. Vem aí. Renato do Bias. Na calda do Boi. Vem umas mais. Trouxe com leite de calcaia. Vem o Ceará. Os que fazem valer. Vão voltar. Os que perdem da Deus. Vai. Agora. É o Ceará para fazer valer. Zero. Sem aproveitamento. Se apresentaram na rodada, Bruno. Dois cinco. Se apresentaram quatro. Dois fazemos. Dois erraram. Dois fizeram. Dois erraram. Dois fizeram valer. Dois perderam. Isso. Delvani agora para completar a rodada e desempatar. Volta lá, Delvani. Quem vem é só. O Rei Big Doc vem para completar a rodada. A trena linda do vaqueiro vai a mil. Maranhão na pista nesse momento. Pega para correr. Ele vem para completar a rodada. Giovanni Ameda. O melhor vaqueiro do Brasil. Eleito pelo Campeonato Nacional Portal na temporada. Ele monta o melhor cavalo do Brasil. Também eleito pelo Portal. O Rei Big Doc vem aí. Na casa do do boi. É o Maranhão. Vai. Agora. É para fazer. Valeu. Zero. Sem aproveitamento. Tensão. Com esse resultado. Dois fizeram. 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 De pontuação. Vem aí. Vocês vão disputar o terceiro lugar. Em quarto. Para a pontuação na BQM. Pode classificar, Bruno. Em quarto lugar. Para a pontuação na BQM. Rocha. Vamos lá, Regi. O... O Babá pediu o boi de Renato Veloso contra ele, viu? Tem que aguardar o julgamento. Ok. Só um momento. Ok. Segura aí. Nesse momento. Estamos aguardando o julgamento que foi pedido aí. Seu Babá. Está pedindo o boi contra do Renato Veloso. Aguardando só o julgamento do boi que dá em recurso alternativa. Boi pedido aí. Ô, Léo. Eu. Chegou o resultado do boi de... Renato Veloso permanece valendo, viu? Permanece valendo, ok? Permanece valendo. Desta forma aí, Regi. Os que perderam... Prefeito de pontuação na BQM. Léo. Ficaram empatados aí na quarta colocação. Pode falar, Regi. Ô, Bruno. Tenha licença aí. Saber se eles vão disputar o terceiro lugar. Já deram sinal que não vão disputar o outro ponto, não. Vai ficar empatado em quarto. Ok. Ok. 11h51. Nilo Neto. Napolo Steel. O Islã Praxedes. Linda Sambiva. Parque São Pedro. Grupo Itapriço. Estância Segip. 12h94. Renato Tobias. Rolando Brinzin. E Renan. Viola de Ebi. Equipe Joedas Gordes. Calcaia. Ceará. 13h26. Delvânio Almeida. Rei Big Doc. E Ramonzinho. Estil Raio Dash. Grupo Bride. Santa Luzia. Maranhão. Agora são dois. Disputa campeão. E reservado. E reservado campeão. Reinaldo começa a rodada. Pode vir, Reinaldo. Na pista desse momento. Maranhão. Vem aí. Reinaldo Veloso. Rola de Eifor. Isso é a genética do rei. Ele foi passar esse. Genética do rei. Rolando de aqui na pista. Nesse momento. Vem aí. É o Maranhão. Ele vem pra ser o campeão. Na Canto do Boi. Passou a volta sensacional. Vai. Agora. É pra fazer. Valeu. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Que show. Show. Juninho de Corrêa. Quem vai retornar? Representa o Araxu São Paulo. Calma e desce. O Maranhão partiu na frente. Meu fim. Paulo na pista. Nesse momento. Juninho vem aí. Ele tem a obrigação. Ele tem a responsabilidade de fazer. Valeu, Boi. Pega pra correr. Se perder, tá fora. Se quiser, valeu. Vai voltar pra nova rodada. Juninho de Corrêa. Representa o meu amigo Babá. Alô, Thiago Dantas. Alô, TDE. Ele representa a São Paulo. O Araxu vem aí. Na Canto do Boi. Passou a volta sensacional. Juninho. São Paulo. Vai. Agora. É pra fazer. Valeu. Segura. Zero. Com esse resultado. O fez e não perdeu. Ficou a 12. Ficou na segunda colocação. 12,19. Ok. Reservado campeão. Francisco Gomes. Joanes de Araújo, Júnior. Júnior de Corrêa montou. Calmo Dash. E Joanes Augusto da Silva. Joanes que montou Royal, Corona Show, Ara Show e Tapetininga São Paulo. Rio Grande campeão. A 10,27. Reinaldo Veloso de Andrade que montou Roland Evol. O Roland Evol é um produto Roland Jack por mãe Eterna Evol. E Delvona Moeda que montou Amuleto Dunnets. Que é um produto Alcohama Dunn. Em mãe CR Ela. Ara São Pedro. Governador Edson Lobão. Maranhão pode convidar. A bem, Reinaldo. Parabéns, Reginaldo Góes. Parabéns a todos os profissionais. Belíssimo trabalho desempenhado de todos. E nesse momento, vamos receber aqui na Arena do Parque das Palmeiras, o grande campeão do Campeonato Nacional Categoria BQM na temporada 2022. Pode aplaudir, pessoal. O Maranhão mais uma vez campeão. Está no camarote. Torcendo, vibrando, curtindo. Cadê o Ricardinho? Cadê o Gabriel? Cadê a família São Pedro? Beleza, meu filho. Minha assessoria aqui atrás do troféu do campeão. Alboila. Meu amigo, meu irmão, Giovanni Almeida. Parabéns. Você merece. Reinaldo. Estupidamente gelado. Estamos recebendo aqui toda a equipe. Ricardo, Gabriel, toda a equipe da Arena São Pedro. Momento de muita alegria. Muita confraternização. São um prêmio mais do que especial. Adrenalina do Reinaldo Tabachano. Vamos aqui bater um papo. Meu amigo, meu irmão, Giovanni Almeida. O trabalho do Osteira é de extrema importância. E montando nessa máquina, fica mais fácil, né, Giovanni? E poder esteirar para um amigo, um parceiro, um conterrâneo, e chegar no local mais alto do pódio, é motivo de muita alegria. Levar um troféu de muita importância para o estado do Maranhão é melhor ainda o troféu de campeão nacional, a BQM 2022. Parabéns, que Deus abençoe. Fique à vontade agora para seus agradecimentos. Obrigado, Bruno. Obrigado pelas palavras. Boa noite a todos. Queria agradecer, primeiramente, a Deus. A palavra é gratidão por tudo. Agradecer aqui a Reinaldo por confiar no meu trabalho. Chamar para bater esteira e toda hora que precisar do seu amigo, eu estou à sorte, meu irmão. De coração. Agradecer a toda a equipe do São Pedro aqui. Está de parabéns pela tropa, a tropa diferenciada. E ao Aras Fábio José pela vaquejada. É uma belíssima vaquejada. Está de parabéns a toda a equipe. Não é só o... do seu Geraldo Magela, é toda a equipe, toda a equipe. Está de parabéns. E obrigado a todos que estavam torcendo pela gente. E vai desculpando que a rodada anterior quiseram rachar ali. E eu não quis, eu não aceitei. Perdi. Faz parte do jogo. Queria pedir desculpa aos outros que perderam também, né? Mas faz parte do jogo. E obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Reinaldo. Obrigado por confiar. Parabéns. Recebendo aí o troféu das mãos. A proprietária do Parque das Palmeiras, a esposa do seu Geraldo. Agora vamos falar com o campeão. Reinaldo Veloso, mais uma vez, parabéns, meu irmão velho. Você sabe do tamanho da alegria, do orgulho que eu tenho de poder narrar a vocês. Você que é um cara que tem meu apreço, meu respeito, meu carinho, como todos os outros vaqueiros. Mais cedo, estávamos batendo um papo, tomando uma estupidamente. E agora você está aqui, finalizando a última disputa no local mais alto do pódio. Que Deus te abençoe. Conta para essa galera que está acompanhando ao vivo, pela TV Vaquejada, pelo Canal R3, como é que está o coração e para quem vai dedicar o troféu de campeão nacional da BQM na temporada 2022. Quero dar, primeiramente, agradecer a Deus por tudo, né? Dar boa noite a todos que estavam torcendo por nós aqui. E parabenizar também o Ara São Pedro pela confiança, pelas pelagens aí, esses grandes campeões aí que dá para a gente competir, né? E também, agradecer também a Jade, Lohana, Cauê, todo o Ara São Pedro que está participando lá e torcendo por nós. Ricardinho, Gabriel, Pedro, Dona Sassá, Sr. Ricardo. E a todos que torcem pela gente. A Fernanda também, esse título também vai ser dedicado a ela aí, que vem aí acompanhando aí. A trajetória não é fácil, né? Mas graças a Deus e parabenizar também aqui o Parque das Palmeiras aqui, que é diferente, né? Isso aqui é a Disneyland da Vaquejada. Nós temos que agradecer a Deus por ter essa estrutura e a gente vem competir aqui. A BQM também pelos prêmios. Os tratadores, que é quem trata dessas máquinas aí para nós podermos decolar aí. E agradecer a todos que estão aqui torcendo por nós, que estão assistindo até agora. Então, os amigos aí que estão torcendo por nós. Agradecer a todos. Que Deus abençoe nós todos e que venha mais prêmios aí. Parabéns, Parque das Palmeiras. Parabéns, Reinaldo. Recebendo das mãos do Thiago o troféu do campeão. Campeão da BQM. Campeão agora do Campeonato Nacional. Faltou só mais um título para ser tríplice coroado aí nessa máquina Holiday Four. Que, sem sombra de dúvidas, é uma das mais nobres genéticas do cavalo quarta de milha do país. Filho do rei Roland Jack, que é Roland Easy, numa mãe eternal. Parabéns à família Del Castilho, Ricardinho Gabriel, Arena São Pedro, esposa do Reinaldo chegando aqui. Vamos encostar todo mundo? Registrar esse momento? Thiagão, vem aqui na frente, Thiago. Por favor, Thiago. Antes de registrar nesse momento, eu queria franquear a palavra a você, Thiago. Graças a Deus, um magnífico evento. Quase mil e quinhentas inscrições. Iniciamos na terça-feira. Zero hora do domingo. Zero hora em alguns minutos. Finalizamos com as bênçãos de Deus. Agora é hora de você agradecer os amigos que acreditaram no Parque das Palmeiras. Acreditaram na BQM e vieram a brilhantar esse evento. A 20ª edição do Porto do Futuro e Campeonato Nacional. Parabéns por todo o empenho e coragem. Fica à vontade, o microfone seu para seus agradecimentos e suas explanações. Falando, boa noite a todo mundo. A gente só tem a agradecer. A gente começou esse evento, ficou um pouco preocupado, rapaz. A gente vai acabar na segunda, vai acabar na... Graças a Deus, a gente está acabando no domingo, nessa hora. Quero agradecer a toda a equipe de trabalho. Todo ano eu falo isso, a gente não faz isso só. Tem muita gente trabalhando. Tem gente trabalhando lá até agora, vai trabalhar até... Então, obrigado a todo mundo. Em nome de Geraldo Margela, a gente tem que agradecer essa grande equipe de trabalho que a gente tem. Agradecer a BQM e a vocês. Se não fossem vocês aqui, locutores, juízes, pessoal de limpeza, enfim, todo mundo, a gente não faria isso. E 2023 já está confirmado, né? Fé em Deus, a gente vai fazer um evento melhor, corrigir os erros, melhorar tudo. Então, tamo junto, Bruno. Obrigado a todo mundo, obrigado a todo o Brasil que confiou e acreditou no Parque das Palmeiras. Parabéns, Tiagão. Quando eu falo, eu falo em nome de todos os profissionais de trabalho. É motivo de muita lisonje em poder fazer parte da equipe de trabalho do Parque das Palmeiras. Obrigado por tudo. Ricardinho, vamos quebrar todo o protocolo. Dá um passo aqui na frente. Fica à vontade. E foi especial, viu? Porque Ricardinho é um amigo das antigas aqui. E ele ganhar aqui é um motivo de felicidade para o Parque das Palmeiras. É um motivo de felicidade para a gente. Ricardinho, quebrando aqui todos os protocolos. Graças a Deus, mais um grande evento. E ver sua equipe. Tivemos o Gabriel mais cedo, classificado no evento. E agora, o Reinaldo montando essa máquina no rolo de fogo campeão. Agradece ao mundo. Agradece a Deus. Agradece a equipe, a família. E o Parque das Palmeiras por proporcionar mais um magnífico evento. É a etapa contra o futuro e campeonato nacional na sua 20ª edição. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos aí. É momento de felicidade, né? Não tenho nem palavras para falar. Parabenizar o pessoal do Parque das Palmeiras, da BQM, que fez um evento desse, né? Que não é fácil. Eu que faço vaquejada, sei a dificuldade que é. Mas tudo show. Nada a reclamar. Tudo certo. E com a benção de Deus, a gente foi campeão aqui do aberto com o Reinaldo. E reservado campeão com o meu irmão, com o Gabriel. E desde já, deixar o convite para setembro. Nosso primeiro leilão. E a nossa vaquejada com 500 mil em prêmio. Está todos convidados aí. Um abraço. Valeu, Ricardinho. Parabéns, Arena São Pedro. Agora encosta todo mundo aqui para registrar esse momento. O troféu do campeão. Levanta aí, viu? É! 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 Obrigado.